E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, hoje com uma notícia não muito boa. Você sabia daquela taxa, né? Você já devia estar sabendo daquela taxa que o Correio estava cobrando para produtos não mecanizáveis? É isso mesmo, produtos cilíndricos, produtos triangulares, produtos que fogem de medidas mecanizáveis. Mecanizáveis é quando você passa um produto na esteira e automaticamente ele já pesa, faz a leitura desse produto e automaticamente ele segue o fluxo de postagem dando mais agilidade, tá? Isso inclui medidas que fogem do padrão de formato e também inclui medidas que passam de 70 centímetros em uma única medida, tá certo? Então, eu vou deixar aqui do lado para você poder ver tudo que entra como medida não mecanizável. Aqui embaixo vai ter o link, tá? De tudo que eu vou falar para você, tem um link para você visualizar sobre as medidas não mecanizáveis e tem um link para você visualizar o aviso dos Correios, tá certo? Antes disso, eu não posso esquecer de lembrar você que todos os dias no Instagram de segunda a sexta-feira, meio-dia, eu faço as minhas lives e eu quero você lá comigo. Então, o Instagram está aqui embaixo também, Alexandre Nogueira. Vem participar, eu trago convidados diferentes, eu trago também vendedores para falar, para participar dessa live. Tem sido sempre muito, muito, muito bacana e eu quero ver você participando com a gente, tá certo? Outra informação, aqui embaixo tem o link para o meu blog, façoseudestino.com.br aonde você consegue ver as reprises das últimas lives, tá? As lives eu estou subindo ela no YouTube e colocando lá no blog para que você possa visualizar, tá certo? Voltando ao nosso assunto agora. Então, o Correio tinha colocado há algum tempo atrás uma taxa de R$20,00 para manusear produtos que fugissem dessa questão mecanizável. Agora, a partir do dia 10 de setembro, segunda-feira, o Correio anunciou que vai começar a cobrar R$79,90 para produtos assim, tá ok? Ale, mas eu uso o mercado envios. Ale, eu uso o B2W entrega. Ale, eu uso o Magalu entrega. Eles são serviços de Correio, tá? Não estou falando da coleta da Direct da B2W, nem do mercado coleta. Estou falando que você usa esses serviços do Correio. O que vai acontecer? Você vai poder postar normal, você vai deixar lá as suas medidas corretas na B2W, no Magazine Luiza, vai pegar o seu produto e vai postar normal. Se você tem produto triangular e você continuar mandando triangular, eles vão identificar que eles estão pagando um excedente e o seu frete vai ir subindo. Então, o que eu recomendo? Se você tem produto triangular, viabiliza alguma forma dele não ir mais triangular. Se você tem produto cilíndrico, viabiliza alguma forma dele não ir mais de forma cilíndrica. Isso pode representar um custo para você? Pode, mas se você usa o Correio, essa é a saída, tá? Qualquer custo vai ser melhor do que R$79,90 de taxa. É isso mesmo, tá? Outro ponto, se o frete é por sua conta, então Walmart, você está no Magazine e não usa o Magalu entrega, o frete é por sua conta, Carrefour, Buscapé, Netshoes, onde o frete é por sua conta, se liga, porque senão a tua conta vai estourar. Então, fica esperto aí e formaliza isso. Meu produto tem mais de 70 centímetros. Eu recomendo que você comece, se o frete é por sua conta, testar soluções, como o Melhor Envio e também como a Frenet. No Melhor Envio, você não precisa fazer contrato com nenhuma transportadora. Você vai e cota o serviço que eles têm, por exemplo, da Jadlog, você cota o serviço da Via Brasil. São transportadoras que você já tem. Se você não conhece o Melhor Envio, no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo explicando como que funciona. Agora, e aqui embaixo tem o link. Se você quiser usar contrato seu, contrato próprio com transportadoras, a Frenet, aqui do lado também, integrando com várias plataformas, você consegue fazer a cotação das suas transportadoras também muito bacana. Tá certo? Então, fica ligado nessa questão do correio. Aqui embaixo tem o informativo do correio. Aqui embaixo tem também o outro PDF com as informações do que ele considera mecanizável ou não. Tá certo? Mas se liga, se liga. Mesmo que você não vá pagar a conta, se o teu frete no Mercado Livre começar a ficar caro para o Mercado Livre, ele vai começar a subir cada vez mais esse frete. Então, o custo de viabilizar, deixar o produto quadradinho, retangular, ele tem que ficar igualadinho. Eles mostram ali, você tem que ter, por exemplo, o produto assim, o produto quadradinho. Ele pode ser fininho, não tem problema nenhum, tá? Ele só não pode ser um produto, por exemplo, assim. Ele não pode ser um produto assim. Tá? Um pacote assim. Porque isso não dá medida. A máquina não consegue ler. Tá certo? Outro ponto importante para lembrar vocês, dia 26 e 27 de outubro, é isso mesmo, 26 e 27 de outubro, aumentamos um dia no nosso evento, Profissão E-Commerce Conference, vai ser realizado em São Paulo e o local agora é Centro de Convenções Promagno, tá? Por que que nós mudamos de local? Porque nós vamos levar 36 patrocinadores com stand para levar conteúdo também para vocês, tá certo? A gente não ia conseguir no Center Norte colocar local das palestras, mais esse tanto de gente para levar benefícios para vocês também, tá bom? Então vocês vão ter lá empresas de hub, empresa de software, empresa de ERP, marketplace e tudo isso vai vir sendo anunciado nos nossos Hangouts semanais que nós estamos fazendo toda quinta-feira daqui até o evento, tá bom? Se você perdeu o Hangout de ontem, também acessa o link aqui embaixo e assiste o Hangout de quanto custa para profissionalizar o seu negócio. Um grande abraço, vamos que vamos, conto com você. Se você gostou, dá o likezinho aqui porque aí o YouTube vai te lembrar sempre. Valeu, um abração. E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora porque tem muita novidade por aí, está vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos para os canais, tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.